Você dá a palavra ao ilustre deputado Adil Bez. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, tive o privilégio de participar neste último final de semana de um dos eventos diferenciados. Numa realização da Prefeitura de Bonnario Arroio de Silva, em Santa Catarina, com a organização da Aspeto de Comunicações, aconteceu neste último final de semana tradicional arrecada de caminhões que chegou com grande sucesso a 20ª edição. Considerado um dos maiores eventos do mundo na categoria, o evento reuniu 130 mil pessoas distribuídas em diversas equipes que disputaram o primeiro lugar no Parque Municipal de Arrancadas, localizado no bairro Alia Branca, na Praia de Metas. Da qualidade de membro da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, prestigiou o evento. Presidi também o corpo de jurados onde escolhemos a rainha e duas princesas. Para lembrar que este evento reúne milhares de pessoas, quero parabenizar o prefeito Evandro Escaí, na Câmara dos Deputados dos Vereadores, e a todos que colaboraram de forma direta e direta para este grande evento que realmente é exemplo de hoje no país. Muito obrigado, senhor presidente.